E olha só o resultado da promoção do Dia das Mães na Agro e Pet Tupinambás. A foto mais curtida com gatos foi da Tainara e a foto mais curtida com cães foi do David. O nosso agradecimento especial a todos os participantes da nossa promoção. Agro e Pet Tupinambás, a loja que tem de tudo, com o melhor atendimento e promoções o ano inteiro. AgroPet Tupinambás